Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui super animada para poder fazer um desafio muito divertido Que é o desafio do slime em 60 segundos Será que eu vou conseguir, hein? Assista um vídeo até o final para vocês descobrirem Quer conferir tudinho? Vem comigo! Eu já estou aqui com o cronômetro E eu vou ter 3 tentativas para fazer as slimes com 3 cores Ai gente, eu estou muito ansiosa Então eu acho que esse vídeo já merece o seu like, hein? Eu quero bastante gostar desse vídeo Então, vamos começar! Eu vou começar fazendo uma Fluff Slime Então, vamos lá! 1, 2, 3 e... Ai gente, que divertido! Vou colocar meu corante roxo 21 segundos Ai, eu estou caindo, mas eu pego! Vamos lá, Nick! Já passou dos 30 segundos A alma está dando certo 40 segundos, 41, 43, vai! 50 segundos! Faltam só 10 segundos, Nick! Ai, terminei, eu acho! Acho que eu consegui, né gente? Olha só! Está bem Fluffy! Isso é um minuto! Uhul! Deixa eu parar aqui... Gente, eu consegui fazer o primeiro slime! Está muito Fluffy! Uhul! Gente, ela faz bolha! A próxima slime que eu vou tentar fazer é a Clear Slime 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Tá bom? Vamos lá, Nick! Está quase 15 segundos! 25 segundos! 25 segundos! Vou colocar um pouquinho de corante Passou dos 30 segundos 41 segundos! 50 segundos, Nick! Vamos lá! Mexer aqui com a mão Já vai dar um minuto, hein? Um minuto! Parou! Parou! Vamos ver como ficou! Olha, essa aqui quase deu certo! Ficou um pouco mole, né Nick? É! Vou tentar mexer um pouco nela aqui Ah, mas está começando a pegar a liga! Olha só! É, até que ficou boa, né Nick? É! Não ficou muito elástica! É! Esse slime vai ser verde E vai ser um slime comum Tomara que ela fique bem elástica! 1, 2, 3 e... Ai, meu Deus! Ai, gente! Tomara que ela fique bem divertida! Já passou dos 10 segundos, hein Nick? Gente, o tempo passa muito rápido! Quase 30 segundos, hein? 28, 29, vamos lá! Já passou dos 30 segundos, Nick! 40 segundos! 45! Já está quase com 60 segundos, hein? Vamos lá, vamos lá! Parou, Nick! 60 segundos! Desliga aí, isso! Vamos ver como ficou o seu slime! É! Ficou um pouco... Estranho! Ai, até que ficou divertido, olha só! Acho que é só ir mexendo que ela vai pegando a liga! Calma aí! Ah, gente, até que eu gostei dela, olha! A cor ficou linda! Ficou! Com verde água, gente! Eu amo verde água! Agora eu vou testar as três slimes bem rapidinho! E coloquem aqui embaixo nos comentários qual vocês mais gostaram! Se foi a Fluffy! Que ela está muito legal! Olha só! Está bem elástica! A Clear! Que... Não deu muito certo! Mas a cor dela está muito bonita! Olha só! Ou se foi... A Cor Moon! Que eu gostei bastante dela, olha! Está bem divertida! Então, galerinha, esse foi o vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Eu amei fazer esse desafio! E se você também gostou, capricha aí no like, hein! Tchau! Um super beijo no coração de cada um de vocês! Um super beijo no coração de cada um de vocês! Um super beijo no coração de cada um de vocês! Um super beijo no coração de cada um de vocês! Um super beijo no coração de cada um de vocês! Um super beijo no coração de cada um de vocês! Um super beijo no coração de cada um de vocês! Um super beijo no coração de cada um de vocês! Um super beijo no coração de cada um de vocês! Um super beijo no coração de cada um de vocês! Um super beijo no coração de cada um de vocês! Um super beijo no coração de cada um de vocês! Um super beijo no coração de cada um de vocês! Obrigado.